Música 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 Tete cabelo, boa tarde. Boa tarde, a Isabel se encontra? Seria só com ela? Somente com ela Tá bom, só vou Alô Boa tarde Isabel, Isabel Salter? Boa tarde, estou Oi Isabel, aqui é o Alejandro Valente, tudo bem? Oi, tudo bem e você? Tudo ótimo, e aí, estou atrapalhando? Não Posso te dar um minuto de atenção, você merece Ah, que Que bom Fico feliz Ai ai, muito emocionada de falar contigo É que bom, fico feliz também E quero te dar os parabéns Pela resposta que você deu lá no grupo de estudos Muito bem Você realmente mostra que Que é uma colorimetrista Aham, isso eu devo a você Ah, mas de verdade E aos tutores também Aos tutores né, de verdade Isabel Se eu pudesse mudar a vida de todas as pessoas Eu mudaria Mas, não depende somente de mim Depende de cada um E você Conseguiu aproveitar bastante a parte do curso Agora você está no grupo de estudos E todo esse conhecimento que você tem Realmente é um crédito teu Aham, com certeza Me conte Como é que está o trabalho hoje Graças a Deus estamos bem Que ótimo E a pergunta para mim, está preparada? Olha, eu tenho três perguntas para te fazer Não sei se eu posso fazer as três Ou só posso fazer uma Olha, devido ao tempo Porque você me permite gravar essa nossa conversa Para eu apresentar no meu canal? Com certeza Então tá, então eu preciso que você me pergunte uma Porque senão vai ficar muito longo E eu quero te dar uma resposta bem completa Tudo bem Já posso perguntar? Pode Ó, eu tenho um cabelo natural 5, tá? E ele está com mechas num tom D9 E a cliente não quer mais mechas Ela quer o cabelo de uma cor só, um 713 Como que eu procederia? 713 Esse 713 ele representa nessa empresa Que você trabalha um mate ou não? Isso Tá, então existe a cor de base que é um 5 Isso Existem mechas na altura de 9 Isso E você quer escurecer ele para uma altura de 7 Porém que ele fique com brilho mais frio Porque o verde ele vai criar um efeito mais frio nessa altura Isso Mas aí esse 13 que é esse verde na altura de 7 Ele tem pigmento frio nele Mas porém Encontrado com laranja no fundo de clareamento do 7 Ele acaba ainda deixando algo quente Mas um quente um pouco mais Fica estranho falar isso Um frio quente Mas ele não fica tão frio É Então é o seguinte Para você escurecer esse cabelo Do 9 para o 7 E você também clarear ele do 5 para o 7 Sim Você vai ter que fazer esse escurecimento com uma volumagem maior do que 10 volumes Sim Você vai ter que fazer esse escurecimento com 20 volumes Tá Porque você não precisa se preocupar com a cor natural Em desbotar a cor natural Porque a ideia justamente é essa É também clarear o natural Isso Este 5 Ele é um cabelo mais grosso ou um cabelo mais fino? Não Geralmente a gente pega mais fino Tá Então você pode fazer Você vai estar clareando e escurecendo ao mesmo tempo Isso Com a mesma volumagem que seria 20 volumes Então a gente já determinou a volumagem certo? Sim Certo E agora a cor que você tem que aplicar Para você escurecer e manter ele em uma altura de 7 Você tem que fazer uma combinação de cores Porque se você somente fizer com o 7.0 por exemplo Somente o 7.1 Vai criar um efeito legal na cor que é o natural Mas no cabelo que precisa escurecer Ele não vai conseguir escurecer para um tom bonito Ele vai ficar um tom muito chumbado Chumbado Isso Você vai ter que criar uma combinação de cores Porque neste momento A volumagem está preocupando com o cabelo Se preocupando com o cabelo que tem que clarear Mas a combinação de cores tem que ser com o cabelo que tem que escurecer Sim Tá certo? Certo Então eu só quero tirar de você um pouco Qual combinação de cores você usaria? Bom Eu teria que devolver pigmento para esse cabelo que está descolorido né? Porque se eu pôr só ele vai ficar frio Vai ficar chumbado Então eu penso em devolver 1.3 E qual é a cor que você aplicaria? E qual é a cor que você aplicaria? Poderia ser o 7 com o 7.13 porque esse 3 já tem o dourado Se você aplicar o 7 com o 7.13 que ele já tem o dourado mas esse dourado ele está misturando com o cinza que na verdade nessa composição revela o verde Você vai ter uma cor que ele não é tão fria ao ponto de escurecer o fundo de clareamento do laranja da cor que tem fundo de clareamento que é da cor natural Que é o 5 né? Que é o 5 Uhum Então é interessante você fazer mais combinações Por exemplo se você fizer com o 7.3, o 7.1 e o 7.0 Uhum Você vai ter um Daria um resultado melhor Você daria um resultado melhor O resultado das mechas ficaria um tom mais frio do que se você colocasse também o 7.4 na mistura porque o cobre ele iria devolver vermelho para o Vai esquentar o natural Vai esquentar o natural Exatamente Uhum Eu sei que você já tem a resposta porque você já é uma colonometrista mas como eu estou falando para a câmera aqui eu estou falando no passo a passo Tudo bem Para que todos possam entender, tá bom? Então tá Então deixa eu só explicar essa parte só um pouquinho embora você já saiba, tá bom? Ok Me dê um minutinho Quando escurece do 9 para o 7, na altura de 9 não tem mais pigmento vermelho Então você precisa ter vermelho na mistura para poder escurecer essa cor para que ela não desbote Sim Então você tem que devolver as cores que o cabelo não tem mais Então o cabelo não tem mais azul, o cabelo não tem mais vermelho e ele tem um pouquinho só de amarelo Sim Então tem que devolver amarelo, tem que devolver vermelho e tem que devolver azul Sim Ao invés de devolver isso com cores naturais ou com corretores, com cores puras, você pode devolver uma combinação de reflexo Sim O cinza contém azul, o dourado contém amarelo e o cobre contém vermelho Sim Porém, se colocar o cobre, você vai ter um tom muito quente na cor natural que está clareando Sim Que dá indo do 5 para o 7 Aham Então a gente volta naquele outro ponto, eu só tive que explicar aqui para que todos que depois vão ver esse vídeo consigam entender, tá bom? Sim, tudo bem Então, nesse caso, você não colocaria o que contém vermelho, o que contém cobre Tudo bem Tá certo? Aham O brilho da cor que vai dar, no que tem mecha, já é um brilho mais frio Sim No que está indo do 5 e vai para o 7, ele vai revelar próximo de um tom mais natural Sim Ao se fazer isso Aham Tá certo? Te agrada esse resultado ou você quer um tom mais frio no cabelo por inteiro? Não, eu acho que até ficaria legal porque eu acho que o resultado frio da mecha com esse que é um pouquinho mais quente vai dar um brilho bonito, né? Era exatamente aí que eu iria chegar Aham Porque se você acaba escurecendo o que tem de mecha, se for muitas mechas, se preocupando somente em ter pigmento frio na mistura, vai chumbar o que é de mechas e o que é de cabelo natural, ele vai ficar um tom frio, mas as mechas vão ficar muito apagadas e chumbadas Não vai ficar legal Aham É, é o que eu imaginei então Então você vai ter que pensar nos dois cabelos, no que você está escurecendo e ao mesmo tempo que o qual você está clareando Aham Muito, muito legal Então é bem o que eu estava, mais ou menos o que eu estava raciocinando Mas eu queria ouvir de você para ver se era isso mesmo Que bom, mas eu tenho certeza que a resposta já estava aí dentro Aham Então tá bom A única coisa que muda numa técnica de escurecimento normal é que você vai ter que usar uma volumagem maior para poder clarear o natural que já existe no cabelo Sim, sim Uhum Porque o vinte ele vai acabar escurecendo igual, né? A gente, o vinte ajuda a escurecer mesmo assim, né? A mecha clara Sim, você consegue escurecer Sim É que se tiver natural, você só quiser escurecer e tiver natural no cabelo, ele vai clarear o natural Sim, sim Mas como essa é a tua intenção, então você consegue Sim Então tá bom Tá certo? Muito certo Muito obrigada Isabel, eu quero ver tuas outras perguntas lá no grupo, eu vou ter o imenso prazer de responder Então tá bom Tá bom Sonhei muito em falar contigo diretamente pra te agradecer por tudo porque eu sou outra profissional hoje Que bom, fico feliz por saber disso Tá? E vou continuar sempre com vocês, pode ter certeza Que bom, fico muito feliz mesmo Vou estar sempre acompanhando Tá, e você tá no grupo de estudos ali, ali a gente tem um canal aberto, um canal direto E com certeza vão ter muitas atividades agora que logo, logo eu vou passar pra vocês Então tá bom Tá bom? Então tá Muito obrigado Isabel Um abraço do tamanho do mundo pra você Opa, outro pra você também Tá Tá certo Tchau, tchau Tchau Bom, a Isabel, ela já fez o curso online e agora ela está no grupo de estudo Qual é o grupo de estudo? É um grupo em que os alunos já formados, eles fazem parte depois de um outro grupo ao qual nós temos ainda contato, temos acesso e os tutores também dão todo o suporte na parte de debates, na parte de lives e de posts e acabam aprovando posts e criando interação juntamente comigo também, eu acabo fazendo ali muitas atividades também ao vivo, das atividades que acontecem no curso online, na turma do curso online eles também participam pra rever vários pontos e também tem oportunidade de fazer perguntas e ter acesso a mim e aos tutores A Isabel, ela fez essa pergunta que para todos os tutores e para todos os colorimetristas aparentemente poderia ser uma pergunta assim que já foi respondido em outro momento mas a questão dela era uma questão importante porque ao mesmo tempo em que você está escurecendo o que tem mechas você também está clareando o que tem de natural e ambos chegarem no mesmo brilho e na mesma cor, no mesmo reflexo isso é o que tem de mais complicado a mesma dificuldade acontece quando o cabelo tem brancos 50% de brancos e 50% de cor natural um você está escurecendo, que é o branco o outro você está clareando, que é o natural ambos chegarem no mesmo brilho, essa é a dificuldade no caso da Isabel aqui, eu dei a resposta para ela que seria a melhor resposta levando em conta esse fator em se clarear, em se escurecer e se clarear ao mesmo tempo espero que você tenha entendido se você também quiser que em determinado momento eu te ligue para poder tirar uma dúvida que você tenha você tem essa oportunidade de também aparecer aqui no canal me deixe aqui no comentário se esse é o teu desejo e se você também quiser ver mais questões que eu possa responder aqui nesse canal, tanto no Youtube quanto no Facebook se você estiver vendo agora também coloque aqui nos comentários, que será um prazer por favor compartilhe essa informação para mais pessoas leve para os cabeleireiros que você conhece, seus amigos, seus colegas marque os profissionais aqui no Facebook por onde você está vendo, ou no Youtube me dê um like, me dê uma curtida que eu tenho certeza que este vídeo vai ajudar muitas outras pessoas que passam por problemas assim porque esse tipo de problema é a nossa realidade diária muito obrigado pela sua audiência nos vemos no próximo vídeo tá muito na moda a cliente chegar no salão pedindo pela forma de tratamento que ela quer que você faça no salão dela e ela fala por muitas vezes que você tem que fazer uma cauterização no cabelo dela e por muitas vezes a cauterização ficou em alta como o serviço que mais trata e por diversas vezes as empresas ensaio e você tem que realmente são seguidores e você tem que fazer é muito bom sexual e você tem que fazer agora eu